Está muito feliz de receber a Prisca, o Stony, o Edmilson Pereira, que eu acabei de saber que são um casal. Você conhece um e outro, e aí você... Então é um casal de poetas, a gente pode dizer que hoje vai ser uma literatura de casal, mas vai ser assim. A gente não confessa sempre as coisas. É uma literatura de casal. A gente nunca fez. Agradecer ao Nuno, a Malar Margens, a parceria, a Amanda Vital, os dois que seguram e que levam adiante uma iniciativa maravilhosa, que é a da Malar Margens, essa revista tão plural e tão significativa hoje no nosso cenário. Então, muito obrigada, gente. Vou passar a palavra para o Nuno e vou escutar. Depois eu vou fazer umas perguntas. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, novamente, bem-vindos, com muita alegria mesmo, a alegria que vem do fundo, que eu recebi o aceite de vocês por estarem aqui hoje com a gente. São dois poetas que eu leio e admiro, Edmilson, mais tempo, bastante mais tempo, eu acompanho a tua poesia, Edmilson, e a prística mais recentemente, mas também acompanho, com muito interesse. Então, vou falar de vocês aqui, embora vocês já sejam amplamente conhecidos aí de todo mundo, mas é bom fazer essa situar, eventualmente pode ter uma ou outra pessoa que não tenha uma visão mais ampla sobre vocês. Estão falando. Prisca Agostoni, ela é professora de literatura italiana e comparada na Universidade Federal de Gifor, em Minas Gerais. É poeta, tradutora, participou de inúmeros festivais internacionais de poesia. E sua obra já foi traduzida em inglês, alemão, romântico, espanhol, croata e macedônio. Escreve e publica sua obra diretamente em português, espanhol, italiano e francês. Nós vamos falar sobre isso, é uma das questões que eu queria levantar. Tendo publicações na Itália, Suíça, França e Portugal. Integra o Comitê de Organização do Festival Internacional Chiasso Literária. Ganhou o Bolsa de Criação Literária na Fundação Suíça para a Cultura para a Uvéssia, em 2013, cujo resultado é um livro de poemas que será publicado na Itália em 2021. Não sei se já foi publicado, já? Não, foi final do ano, né? Era para ser ano passado. Ah, tá legal. Suas publicações mais recentes são Casa dos Ossos, semifinalista em 2017, semifinalista do Prêmio Oceanos, A Hora Zero, A Hora Zero, na Itália em 2020, O Mundo Mutilado, A Hora Zero, e O Mundo Mutilado pela Macondo, né? O Mundo Mutilado. Ah, pela Quelônio. Ah, pela Quelônio, isso, eu confundo. Acho que é o ouro pela Quelônio. Não tem problema, não. É, agora é recentemente. E o Edmilson, ele é graduado em Letras pela Universidade Federal de Rio de Fora, onde fez também o mestrado em Literatura Portuguesa, em Ciência da Religião, doutorado em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e pós-doutorado em Literatura Comparada pela Universidade de Zurique. É professor titular da FJF. Recebeu, em 1988, o primeiro prêmio no Concurso Nacional de Literatura da Editora FMG, na categoria Poesia. Venceu também o Concurso Nacional de Poesia Helena Colodi, da Secretaria de Cultura do Paraná, em 1998, e o Concurso Nacional de Literatura da Academia Mineira de Letras, em 2004. Além de poesia, escreve livros infantis, diversos estudos sobre cultura popular brasileira, sobre o que nós vamos... Quero perguntar algumas coisas também. E seus livros vão de Dormundo, que é de 1985, até Antologia Poesia Mais, que abrange o período de 1985-2019, passando por diversos livros. Tem muitos livros publicados, todos ótimos, como o livro de fala, de 87, Água de Catena, de 98, Homeless, de 2010, Helva, de 2015, Guelha, de 2016, e quase que foi finalista do Prêmio Jabuti a Sexagenese Medição, ele é de 2017, foi finalista do Jabuti em 2018. Então, feita essa apresentação, eu queria fazer uma primeira... levantar uma primeira pergunta para você, Prisca. e, assim, após... eu queria que, assim, a cada pergunta que a gente fizesse, você, após a resposta, falasse três poemas para a gente, assim, a sua escolha, talvez que tenha a ver com a questão levantada ou não, assim, fica totalmente livre, né? Ótimo. Então, me chama muito a atenção essa questão na sua escrita. E você fez uma publicação em Malar Margens, o que você nos mandou para Malar Margens, focou justamente isso, né? Esse trânsito seu entre as diversas línguas. E, para mim, esse... E, analisando ali, comparando os poemas que você transcria, né? Você não traduz, você transcria os poemas, há mudanças, né? Há alterações, você não é uma tradução em silíteres, né? Ela tem mudanças que você... Você, apropriada, que é desses idiomas, você vai recriando um poema, né? A partir daquele tema central. Isso me... me traz muito o tema do seu último livro, que é esse deslocamento, esse estrangeiramento, esse estar fora, né? E você está longe de sua terra natal. Você tem hoje uma outra terra natal que abraça todo mundo, que é o Brasil, né? É onde as pessoas se sentem em casa. Não tem casa, acho que eu sou filho. Acho que é o seu caso. Mas eu gostaria que você falasse para a gente dessa experiência de deslocamento, que é escrever. O que de deslocamento tem nessa sua... É uma possibilidade e, ao mesmo tempo, um exílio, né? Que é escrever em três, quatro idiomas. Bom, inicialmente, queria agradecer a Suzana, você, Nuno, pelo convite, Amanda, Estação das Letras, e a alegria de estar aqui com vocês, tá? É sincero. Não vou me alongar muito para não roubar o tempo. Acho que o pessoal está aqui para escutar a gente, né? Para debater. Mas é muito bom poder estar com vocês aqui hoje. Bom, essa questão é uma que eu tenho respondido com mais frequência agora, até porque eu resolvi, principalmente no último livro, deixá-lo mais explícito, né? Meio que tomei, para mim, a iniciativa e a vontade de explicitar com mais clareza esse trânsito. Eu sempre andei publicando os poemas nas três ou quatro línguas, nos vários contextos linguísticos, mas acho que eu nunca fiz um trabalho de explicitação tão evidente, né? De, numa única reunião, num único livro, reunir um pouco essa ideia do trânsito, né? Eu acho que até então eu estava até elaborando um pouco o que isso significava para mim. Mas é uma resposta que eu venho respondendo com mais frequência e eu parto lá do início, né? Eu venho de uma região linguística, de uma origem, que é de dialeto. Quer dizer, minha língua materna mesmo não é o italiano. É a língua que eu aprendi a escrever, mas a língua do afeto não é o italiano. Para mim é inconcebível falar italiano com meus pais e meus irmãos. A gente fala um dialeto. Mas é uma língua só oral. Eu não sei escrever. Mal sei ler, né? Então, quando a gente começa a pensar... E essa realidade minha é a realidade de milhões de pessoas no mundo, obviamente, né? Eu penso nos países africanos que todos vivem numa convivência linguística plural desde o início, né? E milhões de outras pessoas. Então, quando você começa a refletir sobre esse processo, o que significa você ser, de alguma forma, começar a se expressar em outra língua e repetidamente isso aconteceu na minha vida, não só através do dialeto para o italiano. Depois começo a aprender francês com oito anos, minha primeira língua estrangeira na escola. Depois irei morar dez anos numa cidade de língua francesa para estudar espanhol. Então, a ideia do trânsito entre as línguas e entre as culturas é algo bastante comum na minha formação afetiva, estética e até epistemológica, eu diria, né? Então, nesse sentido, o que inicialmente era um instinto linguístico, quase diria assim, né? De começar a falar italiano, escrever em italiano, aos poucos foi se tornando conscientemente um processo criativo que me estimulou, assim. como eu gosto muito de pensar a obra literária como um canteiro de obras, mas que não termina, né? Acho até que é interessante essa visão, não só a partir da perspectiva linguística, mas até na obra de qualquer autor é sempre interessante poder entrar e descobrir e puxar outro aspecto que a gente até então não viu ou não explorou, né? Então, eu acho que a questão linguística me permite um pouco essa ideia de um canteiro de obras, de um prédio, né? Ou uma casa, que na verdade não termina, né? E aí, nesse sentido, que a vontade de escrever nas outras línguas ela foi, de novo, mais instintiva, ela não foi um ato raciocinado, agora vou, né? Mas, hoje, olhando para trás e tentando responder essa pergunta, eu percebo que há ali uma necessidade de um ato comunicativo inicial que se dá já na minha própria formação, né? que é essa ideia de eu falar a língua do amor que eu conheci inicialmente até os quatro anos de idade é uma língua que eu não sei escrever. Então, o que isso significa? E aí, um poeta cujo trabalho se faz a partir da palavra, bom, é um prato cheio, né? Assim, pensar que é o próprio instrumento de criação que é a palavra e a linguagem, né? E na própria formação individual e coletiva, porque eu estou falando de mim, mas de um coletivo também, de uma coletividade como eu e como muitos, né? Que passa a se expressar em outra língua, né? E isso acontece não só nos casos em que as pessoas nascem, um bilinguismo, um bilinguismo, mas aí o que eu fui percebendo nesse livro e por isso que resolvi trazê-lo para cá, que é uma experiência muito comum e partilhada daqueles que migram. Aí se torna uma questão forçada, mas os muitos e as muitas migrantes ao longo da história e na contemporaneidade, elas se deparam naturalmente com... Esse é um dos primeiros elementos com o qual você se depara na migração, que é a língua. Então eu fui sentindo uma familiaridade nesse sentido, né? E por isso que eu resolvi trazê-lo para dentro do livro como tema, além da própria composição feita em várias línguas, mas o tema em si me parece poder costurar um pouco esse meu percurso que não é só meu, na verdade, que é de muitos, né? Então eu não sei se eu respondi, mas tem um pouco a ver com isso, com essa consciência inicial de um plurilinguismo, que na verdade não é prerrogativa de suíços, ou... Eu acho que nós temos isso aqui também, se a gente considerar a linguagem não só como a língua portuguesa, mas várias formas de se expressar, né? E aí o Brasil é riquíssimo nisso, né? Mas como isso atravessa o escritor, né? Ou a escritora? Como isso forja a sua maneira de ver o mundo e de falar sobre o mundo. Eu acho que é um pouco por aí. Mas isso em você é uma experiência de estranhamento ou é uma experiência de conforto? Ah, entendi. Você pode estar confortável nas quatro línguas, ou pode estar ao escrever em italiano sentindo um estranhamento porque vem o português de fundo e assim vai, né? ou vem essa sua... Eu acho que não é ou. Eu acho que é isto e aquilo. É isso e aquilo. É, são as duas coisas ao mesmo tempo. Há um conforto muito grande em poder escrever nas várias línguas, principalmente no que diz respeito a inserir. Eu gosto de inserir um estranhamento explícito. Às vezes, quando eu escrevo em italiano, por exemplo, tendo a inserir determinados aspectos que eu aprendi e com a poesia brasileira e com certa... com a sonoridade, por exemplo, em português. Faço questão, mas esquecer que vai causar um estranhamento lá, né? Então, é intencional. Por outro lado, há um estranhamento também na minha própria forma de escrever, sem dúvida. Não é confortável sempre, mas é uma casa ampliada. Eu não posso dizer que uma casa ampliada seja ruim. Então, é um pouco os dois lados, né? Assim, eu, por exemplo, na questão prática, e aí eu vou parar para não estender demais, mas eu sempre falo até com os amigos, as amigas que eu tenho na Suíça ou na Itália, que, às vezes, quando a coisa fica muito apertada lá por alguma razão, eu sempre tenho outra língua e outro mundo. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Quer dizer, quando, às vezes, as coisas começam a ficar complicadas ou tem umas tendências que, às vezes, você sente que você não... Bom, eu sempre tenho uma outra alternativa. E isso realmente é uma coisa espetacular, né? Mas não é... Mas, ao mesmo tempo, você nunca... Nunca se é encaixada assim num... Você não é poeta italiana Tukur, porque você não mora. Você não é brasileira, Tukur, porque você é estrangeira. Então, tem esse lado na questão prática. Eu me sinto muito bem nesses lugares não definíveis, sim. Eu acho até que é meu lugar, mas não é pacífico e não é bélico. Eu acho que é um pouco por ali, né? Aí eu vou lendo? Três poemas presentes? Tá. Aí eu acho que vou pegar alguns poemas que têm um pouco a ver com isso, né? Muito legal. Vou começar com um poema que fala um pouco disso a partir de um verso de uma grande escritora que hoje é considerada suíça, mas é húngara, que é a Gota Cristo, que eu gosto muito porque justamente ela é uma poeta que se exilou na Suíça durante os anos 50, né? Fugindo da Hungria e fez toda a sua obra em francês, sendo que ela chegou sem falar francês. E ela se expressa falando que o francês era a língua inimiga, porque ia rasurando a lembrança da língua materna, né? Aí eu dialogo um pouco com ela, né? C'est long qui t'est une langue maternelle. A língua inimiga entra pelos ouvidos e escorre até a horta. Ali espera e rosna um cão que sabe o estranho a espreita atrás da porta. Nessa língua feita cão que ladra e rói o osso da língua morta, a operária húngara escreve seu caderno como uma penélope, mais uma, ela própria no exílio, tecendo sua mortalha. Ágota Christoph espera a volta da língua sacrificada, a certeza da escrita como única casa, rascunho eterno numa língua torta. E aí tem um outro poema que eu acho que fala um pouco disso. Somos essas línguas, conosco arde a chama da história, o livro aberto das dunas e a chave da memória. Somos filhas de uma língua mutante, nossa espinha dorsal e anfíbia. E aí eu vou ler um terceiro poema que fala sobre a ideia da pátria, da língua como pátria, que eu acho que retoma um pouco o seu começo de pergunta, né? Minha pátria é minha língua. Essa pátria fantasma, essa pátria ausente, essa pátria futura, essa pátria farrapo, essa pátria aterro, essa pátria talho, essa pátria derrame, essa pátria strume, essa pátria canto, essa pátria crâne, essa pátria exílio, essa pátria abrigo, essa pátria estouro, essa pátria tiro, essa pátria horta, essa pátria treme, essa pátria estertor, essa pátria cobertor, essa pátria motor, essa pátria capuz, essa pátria sem luz, essa pátria seio, essa pátria sem freio, essa pátria fúria, essa pátria nunca, essa pátria lábio, essa pátria falo, essa pátria gozo, essa pátria grávida, essa pátria mátria. Não é ou, é eu, né? É. Muito bom. Queria perguntar, Edmilson, vamos lá? Estamos aqui. Você, a tua poesia, ela tem essa relação complexa com a tradição, né? Do meu ponto de vista, do que eu leio, na minha leitura, eu sempre vejo essa relação complexa com a tradição, que talvez seja a única forma de a gente se relacionar com a tradição, que é uma relação também que ela é ambígua, porque ela implica em amor e implica em horror, porque a tradição carrega uma série de esbastes da história, né? Os vários silenciamentos, enfim, em todas aquelas vozes que nós amamos estão implicados centenas e milhares de silenciamentos. Queria que você pudesse falar sobre isso, sobre como é que é de fato, se é isso mesmo ou não, se aprofundar um pouco essa questão da relação da sua poesia com a tradição. Bom, Nuno, eu vou seguir aqui a recomendação da senhora da casa. Agradeço rapidamente à Suzana, a você, ao pessoal da estação, a Amanda, a Camila, pela oportunidade desse encontro. E passo já os nossos comentários para a gente aproveitar um pouquinho do tempo. Acho que, quando eu trabalho com as questões poéticas, a minha lógica de pensamento vai sempre muito nessa direção que a Prisca já apontou. Eu nunca trabalho muito com a lógica das excludências, das exclusões, né? Isso ou aquilo, mas sempre isso e aquilo. No que diz respeito à memória, não é muito diferente. Não é muito diferente. E aqui eu faço um recorte grande. Eu passo a ter uma noção mais evidente dessas apresentações da memória, justamente quando eu começo o meu curso de graduação lá em 83. E a gente tinha, na época, um curso de letras bastante amplificado, com disciplinas que vinham da área da literatura, mas também da história, sociologia, antropologia. E o tema da memória era muito discutido por alguns cursos que nós fazíamos da relação entre história da arte e literatura. E um dos conceitos que se discutiu em relação à memória era exatamente esse aspecto que predomina muito no mundo ocidental, da memória como um grande repositório de atos bons ou maus, dignos ou indignos, mas que consolidam um certo terreno a partir do qual a gente pensa o presente e pensa o futuro. Nessa percepção, então, a memória se constitui muito com essa ideia de algo que vai, com o passar do tempo, se tornando, por ser modelo, algo imóvel ou de pouca mobilidade. Ou de pouca mobilidade. Não por acaso a gente relaciona muito memória a algumas das nossas instituições mais importantes, como são os museus. Hoje há toda uma discussão sobre a função museológica, mas essa é uma discussão relativamente recente. Para muitas pessoas, a ideia de museu ainda é lugar das coisas antigas, das coisas que são modelo, das coisas que são referência. Então, até em termos de senso comum, mas também para algumas áreas da criação artística, a memória acaba sendo esse grande muro sobre o qual nós nos equilibramos e em cima do qual nós nos sentimos seguros, porque o modelo está dado, o modelo está proposto. O Hélio trabalha bastante bem esse conceito, naquele ensaio que muita gente conhece, criação literária e talento individual. Pois bem, na medida que eu avanço depois com estudos que saem um pouco da área de letras e começo boa parte dos meus trabalhos de pesquisa de campo, eu tenho que lidar com culturas populares. Por isso que eu não desvinculo muito a minha criação poética do mundo popular. Então, eu tenho que enveredar por outros campos de análise da questão da memória e vou me deparar com uma série de autores, não brasileiros, não ocidentais, que vão apresentar para a memória uma perspectiva bastante diferente dessa do reservatório que se mobiliza. E aí, ontem, até conversando com o professor Davi Pessoa da UERJ, a gente abordava exatamente esse mesmo assunto. E eu lembrava para ele que um autor-chave para mim, para mudar essa relação com a memória, que foi o historiador nigeriano Chinua Shebe. Eu trabalho muito com o texto Chinua Shebe. E ele diz algo bastante complexo sobre a questão da memória, mas que se pode resumir basicamente nisso. A memória é uma construção dialética, tem uma mobilidade inerente a ela, cuja parte, cuja uma das partes é a fixidez, mas que corresponde, palatiramente, a uma outra parte que é a mudança. Então, a memória é permanência e mudança e não isso ou aquilo, mas ao mesmo tempo. Então, isso vem do campo das culturas africanas, sobretudo. Você pensar a memória como permanência e transformação. Algo que faz a gente pensar naquela lógica do soneto camuniano. A única mudança que se tem, a única certeza que se tem da mudança é a própria mudança. Então, essa dinâmica é que vem orientando a minha criação poética, a princípio, instintivamente, e aí, depois do final dos anos 80, de maneira mais sistemática e consciente. E pensar a memória como esse jogo duplo de permanência e transformação significa você nunca pensar a memória como lugar do conforto ou como experiência do conforto. Pelo contrário, é uma experiência de atritos, de arestas, de confrontação. Lidar com a memória é muito mais uma experiência de instabilidade do que certeza. Então, isso de algum modo, por exemplo, quando eu tenho que tratar com as memórias das culturas chamadas ancestrais, eu divirjo, às vezes, alguns outros autores que vão ver nessas memórias um repositório de modelo que você pode utilizar no mundo contemporâneo. Eu vou a essas memórias um pouco com uma percepção que tem lá o Johan Huizinga, quando ele analisa o Otona da Idade Média. Ele comenta algo que seria mais ou menos o seguinte, o que nós buscamos no passado é, geralmente, a raiz do futuro. Eu não busco o passado pelo passado em si. Eu busco por aquilo que eu posso encontrar e que vai me permitir reconstruir alguns outros aspectos. E hoje, não por acaso, vendo um post do Akili Mbembe, que está envolvido lá com uma questão muito interessante hoje entre os países africanos e alguns países da Europa, que é a devolução de acervos, que foram fruto do saque europeu na África, e agora alguns desses acervos estão sendo devolvidos. E ele comentava como é interessante, que ao receber algumas críticas e alguns companheiros, que diziam, mas você está negociando com o opressor, você está deixando de seguir o exemplo do Sheik Anta Diop, do Sankara. Aí o Akili Mbembe responde, claro, você esqueceu o que foi o pensamento deles, tão importante a memória está lá, essa referência do passado, você tem uma contemporaneidade nova. É preciso construir ferramentas novas em condições que há 50 anos atrás não existiam. Então, não que você esqueça desses pensadores, mas diante de uma situação contextual diferente, inclusive outros parceiros e parceiras de diálogo, você vai encontrar. Então, é o que ele comentava. Você tem, por exemplo, hoje, nessa construção da devolução desses acervos, parcerias com empresas europeias que você sequer imaginaria 20 anos atrás. Foram empresas do saque, e hoje são empresas que reconhecem o quê? Justamente a necessidade de recompor um campo democrático da memória e que vai permitir o retorno dessas obras aos contextos de origem. Então, isso faz que, só resumindo, esse meu trabalho com a criação poética a partir da memória seja um trabalho sem fim. É um escavar sobre um terreno que é movidíssimo. Não há muita certeza de encontrar modelos que possam permanecer. Três poemas, então, para a gente. Deixa eu ver se eu localizo um rapidinho, que é exatamente o que eu uso para abrir a antologia, e que trata exatamente dessa questão das memórias históricas, perpasso o caminho das línguas, que tem um pouco a ver com os comentários da Frisca, e um poema que se chama justamente Anúncio. Anúncio, anúncio eu não sei exatamente do quê, mas é um anúncio, né? Lagos falam línguas noturnas, o falar da noite e filhos pensos. Nunca fomos, como quiseram, resíduos de volúpia e trabalho. A família a flor do nome é o tecido que nos recompõe. O falar da noite arma um signo na ponta da manhã. A vida pergunta pelos falantes, sua palavra de rosa e fogo. Nosso gesto há muito inaugurou um arco no mundo. Lagos falam línguas noturnas, o falar da noite e filhos pensos. Bom, e com o segundo texto, para falar de novo dessas questões, como a memória é complexa, eu vou lá no Romulus, que é o livro de 2010, e é um livro que escava justamente essas incertezas da memória para populações que não são especificamente do mundo afro-diáspora, mas são situações que afetam a quem tem que emigrar, quem tem que deixar seu território e tem que reconstruir o próprio passado. Então, é uma conversa entre mãe e filha no momento em que se espera reunir a família para recuperar o passado. Uma cadeira ao sol para não endoidecer, garota. Ouço a mãe que sequestra os pesadelos. Eles estão dentro da minha cabeça e ninguém chama o arrombador de cofres. Para tirá-los, só o espanto de uma cadeira ao sol. A gente balançando até morrer, o primo faminto a nos doar o seu ventre de ano novo. Mas isso nunca virá para que eu fique torta de remédios, querendo pegar uma tolice com os pés e ela escapando pelo furo das meias. Empurre ao sol essa cadeira, não se descuide. A mãe desce na velocidade em que ferveu a porta de Circe, a que balança sem a febre da corda em sua cadeira. Amanhã haverá bodas na família. Sinto os carros viajando para a mesa, os cabelos cheiram a gasolina, as molas dos colchões funcionam muito bem. Dentro da minha cabeça, as peias a terrorismo. Se chamasse meu irmão, ele explicaria, depois de tirar os coelhos das armadilhas. Sejamos francas, minha cara, no alto dessa cadeira, quando o sol se puser, nem os diabos dançarão. Então é um pseudo-meta-blues para discutir um pouquinho essas lacunas que a memória deixa para a gente. Acho que pode passar para o outro, foram dois poemas mais longos. Mais um poema, pode ser? Pode ser. Deixa eu ver se eu acho um conectado aqui com o tema. Vai ao acaso? Eixo. Alguém nessa noite pensa em ti com tal força que desvia o curso da flora. Poderiam ambos retificar o uso dos sistemas. Letra, número, intenção ou gesto nessa fração noturna não são mais do que selas em desalim. Saquem os apetrechos, não importa a contenda que se arma, as armas. O que julga saber e os que julgam são uma esteira apenas para a mudança da flora. Nessa noite em que alguém pensa forte em ti e absorves o pensamento imenso, nessa noite o que nunca podemos ser está pronto. Maravilha. Tem questões nesse poema que eu vou voltar daqui a pouco. Se cruzam, não é? Prisca, tem uma coisa que... Tem uma questão que eu acho... De todos os poemas que eu li seus, me parece, me soa como um recorrente, como um procedimento que está ali sempre em jogo na sua escrita, que é o fato de você aproximar a lente de objetos, pessoas, determinadas cenas, determinadas circunstâncias, e aí você recria, reinterpreta, relê esses objetos, pessoas, circunstâncias com uma luz toda, com esse deslocamento todo particular. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa sua estratégia de criar esses... Recortar, eu vou aqui, faço esse recorte, me aproximo, e aqui eu mudo a perspectiva para quem está me lendo. É interessante que você observa, Nuno, porque intuitivamente a gente lê muito, escuta entrevistas e há um certo tempo me pergunto um pouco qual que é meu ponto de partida, ou pelo menos qual que é a, vamos dizer, a vertente sensorial, ou sinestésica, ou mais forte. E eu tenho para mim, hoje, com mais clareza, que eu sou mais ligada ao aspecto da visão, sou muito da questão plástica. Como formação, eu sou uma pintora fracassada, da adolescente, meu sonho era virar artista plástica. Ah, somos dois, somos dois. Ainda tem tempo, ainda tem tempo, não vamos existir. Eu falava para mim que essa pandemia ia voltar a pintar, mas eu me meti a aprender outra língua, mas assim, mas tem isso, então acho que minha formação, assim, minha primeira, vamos dizer assim, minha primeira entrada no campo da arte como emoção estética, digamos assim, aquela idade da adolescência, foi em parte através da poesia que vinha na escola, mas foi sem dúvida através da pintura. Então, eu acho que à medida que fui saindo depois desse universo, por força das circunstâncias, não foi uma decisão que eu tomei, mas foi prevalecendo, fui estudar letras e acabou que a literatura prevaleceu, mas eu acho que esse olhar se manteve. Eu tenho para mim isso, eu não sei se posso responder com precisão, porque acho que tem processos de quem escreve, de quem compõe, que são mais instintivos, não são só racionais. Mas tentando me afastar um pouco disso e olhar de fora para dentro, me parece que tem a ver com isso, sabe? A música, por exemplo, ela está presente, mas muito menos, eu tenho consciência de que ela me toca muito menos. Não é uma das preocupações iniciais quando eu escrevo, por exemplo, não é. Eu vejo que, por exemplo, me parece que o Edmilson, embora ele seja talvez um bailarino fracassado. Todos temos fracasso na vida. Brincadeira, mas eu acho que a música está bem mais presente na cabeça dele, quero dizer, né? Ele escreve com a música ligada, estuda com a música ligada, assim, eu já não tenho essa aptidão, né? Eu acho que tem muito mais a ver com o aspecto visual. Bom, adoro fotografia, eu acho que também é um campo que eu me expresso com muita facilidade, eu diria, né? Então, me parece que até na própria abordagem ao descrito, né? Com as palavras, eu acho que talvez eu tendo a fazer um pouco isso com as palavras, né? E aí, sim, a ideia do deslocamento vem um pouco, não tanto com a textão das línguas, mas os registros, os signos, né? Que a gente domina que são linguísticos, mas culturais, né? Então, por exemplo, pra mim, isso que você comenta é muito claro, mas aí foi voluntário no livro Animal Extremo, que, na verdade, eu escrevi todinho ele em francês, a origem dele em francês, depois eu fui traduzindo e transcriando em português, mas eu tinha clara consciência de que o universo que eu queria introduzir na poesia brasileira aqui era o universo daquele sujeito que se encontra num prédio sozinho numa cidade como o Genebra onde eu morei e o Paris, multicultural. Então, assim, acho que eu fui trabalhando um pouco a linguagem com essas imagens que são, na verdade, vivências, mas que são de um mundo ou outro. Claro que aqui nós temos isso, sei lá, em São Paulo, talvez, ou no Rio, mas com certeza não é a Juiz de Fora, não é a minha vivência atual. Eu morei em prédios aqui, mas nada a ver com o multiculturalismo das grandes capitais do mundo, né? Pois é, mas aí, por exemplo, só para citar um exemplo, aquele teu poema sobre as vizinhas de andar, você desloca completamente, você pega o teu leitor e desloca ele completamente na aproximação barra a irmandade que você constrói com elas ali, né? vou até lê-lo agora, já que você comentou, né? Familiaridade, familiaridade, né? Então, é um pouco isso, isso é intencional, quer dizer, puxar um universo de referência que é algo que eu vivia, eu morava numa, numa, num cutinete em Genebra, meus vizinhos eram marroquistas, eu não entendia o que falavam. E eu presenciei por ouvido as cenas de violência doméstica, por exemplo, que é uma coisa que todos nós vivemos, talvez, mas quando você não entende a língua, nem os códigos culturais, você não sabe se pode chamar polícia ou não, porque, assim, né? Claro, nenhum, assim, um exemplo até muito biográfico não vem ao caso, mas a gente nunca sabe o que fazer nessas circunstâncias, mas quando você acrescenta isso, camadas culturais que você desconhece, é muito difícil você... Exaspera, é exasperante, né? Exatamente, então, acho que é um pouco essa ideia que eu quis trazer, que na verdade tem a ver com quem vive, são experiências mais necessariais, eu diria até, de... E principalmente a presença de muitas línguas, isso é muito comum, né? Eu vivia num contexto em que escutava na rua, sei lá, umas 15 línguas, a maioria não entendia, mas conviver com estranhamento é algo que eu costumei e é algo que eu acho muito criativo como ponto de partida, né? Aí tem a música, mas é a música que tem a ver não com a música como a gente entende aqui, mas, assim, a música do estranhamento, do partido para o suposto que eu não entendo e daí, né? Então, eu acho que é um pouco isso que eu posso dizer, né? Eu talvez leia esse texto que você citou, porque eu acho que dá uma ideia, né, Nuno? É, ele é muito bom nesse sentido, bem... Acho que é o primeiro dessa sessão, deixa eu ver... Sim, está no livro Animal Extremo, que saiu pela Patois, e dentro dele tem, como comentei rapidinho, ele é um livro que trabalha muito com... Eu trabalhei muito com a ideia de uma experiência de alguém que vive num prédio, assim, tem umas imagens belíssimas do fotógrafo Guir Caetano, mineiro, que é poeta também, e eu tentei puxar um pouco esse universo domiciliar, mas de estranhamento, né? Morar num prédio é uma experiência, eu acho, fenomenal nesse sentido, né? Tem uma coletividade ali que respira contigo, mas que é estranha, né? Eu acho muito interessante. Bom, e tem uma sessão dentro dele que é de prosa, pequenas prosas. É apartamento 401. São as novas vizinhas de andar. Não faz muito tempo elas moram aqui. Não as vi no dia da mudança. Nenhum barulho, nem campainha, nem arrastar de móveis, nada de nada. De repente, um dia, as vozes. Duas mulheres falam numa língua desconhecida, porém aconchegante. Gostaste de imediato desse sentimento de partilhar algo sem intimidade. É bom saber-se cercada, vigiada, quase cuidada, numa espécie de concorbinagem inofensiva, sem precisar dividir contas, sonhos, panelas e varais. Um vínculo sem laço de sangue ou suor, uma quase relação sem linguagem. De noite, escutas os suspiros, as risadas, as solidões. Se prestares atenção, podes capturar a batida dos seus corações. Parecem raios de sol, os rumores do outro lado que cruzam a parede e penetram debaixo do teu cobertor, aquecem a escuridão, tua orelha à espreita que quer e não quer escutá-las e descobres, assim, uma nova e estranha forma de estar em família. Aí talvez eu possa ler o seguinte também, né, e aí depois eu passo de novo a palavra, e talvez isso seja mais evidente porque eu já revelei até como nasceu esse texto. Vamos ver. 402. Do outro lado da parede, a mesma cena se repete. É a terceira vez nesse mês. Ela se chama Raquel. Ele, nem sabes, nem queres saber. Triste Raquel, que grita, chora, ameaça, fala que vai embora pra valer, mas continua lá. Essa noite escutas o barulho de pratos estilhaçados contra o muro. Está ficando sério. Assustada, interrompes a leitura. Não consegues te concentrar nas linhas do romance. Esperas pra ver o que acontece. Alguns golpes surdos, alguns gritos, um choro contigo. Logo, algumas palavras sussurradas. Ela suspira. Parece um som de gente fazendo amor. De repente, outro golpe, mais baixo desta vez. Não sabes se é o último? Não queres saber? Prefere sair do quarto pra fumar na sacada da sala. Antes, todavia, apagas a luz pra evitar que a claridade perturbe os vizinhos. No dia seguinte, vocês se esbarram no elevador. Uma descida ao inferno da rua sem possibilidade de redenção. Não sabias, realmente não sabias que estavam lá. Da próxima vez, prestarás mais atenção. Melhor descer a pé as escadas, engolido pela garganta do vão do prédio. Evitar as ocasiões. Desviar as casualidades. No pequeno cubo do elevador, ninguém se arrisca. Não tens coragem de levantar o olhar. Sabes que irias procurar os sinais da noite anterior. As manchas da escuridão. Os espilhaços, as paredes que tremem, que gemem, que sangram, não te atreves a levantar os olhos. Irias destrinchar os vestígios de um estranho jogo abafado atrás de camadas de gesso, tijolos maciços e a fina textura do papel de parede. Raquel, e seu rosto que te faz pensar no bosque úmido onde procuravas, criança, os morangos silvestres, junto com teu irmão. Aqui não, um pouco mais longe, vem, um pouco mais abaixo, ali, onde menos os suspeitamos, eis ali uma pepita saborosa, uma alegria escarlata e incontestável no meio do dia. O amor é vermelho e raro como os morangos silvestres, pensas, enquanto descem, andar por andar, lentamente. Tens um sobressalto quando finalmente o elevador chega ao térreo. Acabou, não ousas olhar a mão do homem que segura a porta. Agradeces rápido, saindo, mas antes de deixares o prédio, lanças um último olhar furtivo para ela. Seu rosto parece sereno. Raquel e a escuridão. Raquel e os morangos silvestres que talvez ainda não estejam maduros. Então, os vizinhos. pois é, esse olhar que você vai construindo é fotográfico, você vai construindo cada cena. Legal. bom, gente, vocês todos podem fazer perguntas, quem tiver perguntas, podem ir colocando aqui no chat, eu estou atento ao chat para perguntas que eventualmente aparecerem e enquanto isso eu vou fazer aqui mais uma, levantar mais uma questão para o Edmilson, que me inquieta muito quando eu leio a poesia dele, não que eu caber, mas para vocês eu tenho várias coisas aqui, estou indo ao sabor aqui, mas é só a vez Edmilson. Nessa, tudo que a gente faz enquanto pessoa toca a nossa poesia, toca a nossa escrita e no seu caso você mencionou aí os seus estudos interdisciplinares e tal, esse trânsito também entre perspectivas teóricas e uma das coisas que me parece que te move são os estudos de antropologia, não sei se estou equivocado, particularmente quando você se aproxima de comunidades de matriz afrodiaspórica em Minas Gerais, enfim, isso é emerge na sua escrita que tem a ver, eu queria ligar isso com uma outra questão que é a questão de como a fala também emerge, isso vem junto com o afloramento da fala nos seus poemas, que é muito forte também, e mediado para uma sintaxe que não é uma sintaxe, essa sintaxe ela se tornou, ela não é uma sintaxe fácil, mas ela se torna um jeito de corpo todo seu, desse bailarino que talvez na prática seja frustrado, mas no poema não bailarino tanto, que você faz as palavras ali dançarem sem média nenhuma, enfim, juntando essa questão do olhar para outras, antropológico, para essas comunidades, a fala que emerge numa sintaxe que dança. Eu queria que você falasse um pouco desse teu processo de criação, como é que ele se concretiza, como é que é a sua oficina do teu poema especificamente? Bom, a primeira coisa é que eu tenho que fazer uma reprovação, porque nós tínhamos combinado de não tocar em assuntos pessoais, e a dança é uma questão de honra para mim, ainda dançarei um dia, ainda teremos tempo, para. Temos aqui uma gafieira no Rio que tem um curso de dança maravilhoso, eu vou te dizer. Eu vou, Nuno, eu vou. E meu pai foi um dançarino de gafieira, meu pai dançou em gafieira no Rio de Janeiro, a elite do Rio de Janeiro está na memória dele. E se for samba e forró, eu te ensino, samba e forró, eu te ensino, eu sou um bom dançante de samba e forró, vou te dar dicas. Mas vamos lá. Mas é interessante porque cada vez que eu tenho que responder essa pergunta, ela vem, muitas vezes, nos últimos tempos eu tenho aceitado mais os convites para falar sobre a própria obra, tem sido para mim uma experiência até nova. Eu dou aula já há muito tempo e eu acabo falando da obra dos outros, dos textos dos autores e da minha própria obra mesmo e quase prefiro não falar. Mas resolvi aceitar isso nos últimos tempos e tem sido uma experiência interessante porque me permite talvez falar um pouquinho daquilo que eu chamo da minha oficina, que é aquele local de trabalho onde eu fico sozinho, entre aspas, porque a memória de outras obras e outras autoridades estão comigo, mas é aquela parte da obra que não vem a público, eu não coloco em público. Eu me lembro bem de um professor aqui da faculdade, companheiro, o professor Gilvão Ribeiro, ele comenta numa análise de textos, nos textos que ele comentava, que é aquele tipo de experiência de que você vê o prédio construído, mas não vê os andantes. Eu acho que é um pouco diferente da técnica da prísca, que ela põe o canteiro de obras para a gente poder, inclusive, visitar. Então, o meu canteiro de obras fica resguardado, eu retiro os andantes e tenho entregado só a obra pronta. Mas já faz algum tempo para entender esse processo, eu venho trabalhando com aquilo que eu considero que são cinco perspectivas de criação na minha obra, como se fossem cinco personas ou cinco identidades poéticas diferentes. E devo muito essa lógica, essa percepção de quatro ou cinco pontos de vista, ao professor Clécio Quezato, que foi meu professor na UFRJ, na época de mestrado. E ele tem um trabalho muito conhecido que se chama O Constelado Fernando Pessoa. Aquela ideia de trabalhar as personas do autor português como frutos de uma única origem, mas com identidades específicas. Elas se atraem, elas se repelem, dialogam entre si, são diferentes. Então, eu já venho há algum tempo trabalhando com essa lógica, sem nomear cada persona, mas os livros, de algum modo, vão se construindo como um constelado aí no meu conjunto de obras publicadas. Então, lá em 2002, 2003, eu meio que separei numa obra reunida esses quatro perfis. Então, um perfil mais investigativo desse mundo afro-diaspórico, mais musical, deu origem ao volume Zé Osório Blues. E uma série de livros que fazem parte disso. Depois, uma parte de uma adagação mais metafísica, vai construir o livro A Série de Lugares-Ares. Então, tem um conjunto de livros aí dentro. Depois, uma parte específica de livros que dialoga com a relação entre antropologia, etnografia e criação literária. Aí, deu o volume Casa da Palavra. E, por fim, um outro volume que se chama As Coisas-Arcas, onde há nitidamente um viés existencialista no processo de criação. Claro que é uma divisão didática na minha cabeça, essas fases se interpenetram, se intercalam, mas foi um modo que eu fiz para organizar para o público essa perspectiva. Recentemente, um quinto viés se abriu com uma persona de fundo mais expressionista e ela aparece lá no final da antologia, do Poesia Mais. Então, há um conjunto de livros que está compondo essa etapa. Com relação a essa convivência com a linguagem, a partir dos elementos de pesquisa do mundo afrodiaspórico, que está bem expresso lá no volume Casa da Palavra, o que eu procuro fazer? Em primeiro lugar, é usar aquilo que a antropologia propõe para a gente teoricamente sempre como uma experiência de estranhamento do outro. A antropologia nasce com essa perspectiva. Nasce no final do século XIX, dentro, claro, dos países centralizados da Europa e é aquela linha teórica que vai investigar o outro que está fora da Europa. Em determinado momento, a antropologia se alia muito aos processos de colonização, dá, inclusive, um sustentáculo teórico para ações terríveis que o colonialismo vai empreender, mas, como qualquer ciência, ao longo do tempo, a antropologia tem suas mudanças de caminhos. Linhas teóricas divergem, faz uma crítica, uma autocrítica, e você acaba tendo hoje, que é a linha da perspectiva que eu sigo mais, que é a chamada antropologia interpretativa, que é aquela que vai, antes de mais nada, deslocar o antropólogo do seu lugar das teorias pré-estabelecidas para tentar construir em campo o seu próprio material teórico. E nisso implica-se em uma profunda convivência com o chamado outro, até que você se entenda também como outro nessa ambiência com a qual você toma contato. E ajuntei um pouco essa perspectiva com o território que eu tinha. Geralmente, você faria a pesquisa antropológica num território muito estranho ao seu. E eu fui para um território que é muito próximo de mim, que é o interior das Minas Gerais. E aí vem um dado interessante. Quando você tem uma linhagem nova na antropologia, em que o território de investigação é o seu próprio território. E você vai descobrindo o quanto que esse território é extremamente diferente daquilo que você pensava. Você começa a colocar por terra uma série de informações do senso comum. Ou, como diz um sociólogo francês, o Marco G, a partir da década de 80, o interessante é ser um etnógrafo no metrô. Não mais um país distante, fora de si. Então, esse meu mergulho antropológico foi numa cultura que pretensamente é a minha. Ela é brasileira, ela é de Minas Gerais, ela é no domínio da língua portuguesa, é aquele familiar que eu tenho uma relativa segurança para falar dele, porque eu tenho vários indícios que vão chegando até mim pela memória, pela convivência que eu tenho com as pessoas da minha própria comunidade. e qual não é o espanto quando você percebe que você é um outro numa cultura que é outra também. Você estranha na sua própria cultura. Daí o meu livro de 2010 que é o Romulus. Eu me vejo como um estrangeiro no território que pretensamente é o meu. E aí eu não penso só na situação do sujeito afrodiaspórico, é do sujeito contemporâneo de um modo geral. Transcende a questão do grupo ético. Transcende. E aí nesse instante tentar criar uma perspectiva poética a partir dessa experiência, eu tenho pensado que essa experiência poética só pode ser uma experiência de desenraizamento, uma experiência de profundo estranhamento dos fatos, mas também da própria linguagem que nomeia esses fatos. A linguagem não pode ser um decifrador de uma realidade que cotidianamente escapa aos meus olhos. eu me lembro de um exemplo concreto de pesquisa de campo. Eu sinto muito isso em 88 quando eu visito uma comunidade negra no interior de Minas. E aí os meus dados anteriores me davam toda a certeza de que, sendo negro numa comunidade negra, eu estava em casa. E qual não foi a minha sensação de profunda tristeza quando foi uma das piores noites da minha vida. Eu estava numa comunidade familiar negra e eu era literalmente um estrangeiro. Não tinha nada a ver com eles, não tinha nada a ver comigo. Não tinha nada a ver a vontade que eu tinha era deixar o lugar e nunca mais voltar. Dessa primeira experiência até hoje, são quase três décadas de convivência. E eu ainda sou um estranho para eles. Eu ainda me sinto um estranho. Embora decifre com isso dos códigos. Então a poética que nasce dessa vertente, que está lá nesse volume do Casa da Palavra, ela sempre faz uso da palavra como um elemento que não vai nomear o mundo para reconhecê-lo. Mas a palavra sendo estranhamento, o mundo que ela nomeia é sempre o mundo estrangeiro. Então é aquela ideia de que existencialmente você é sempre um sujeito da busca. Você olha para um ancestral, mas o ancestral não te representa de maneira plena e absoluta. Você tem que construir com ele canais de diálogo. Você olha para um campo, você olha para uma narrativa, aparentemente pode parecer sua, mas ela não é. Você tem que negociar, conviver, criar vínculos de uma nova relação. E aí eu tenho alguns poemas dessa sequência. Eu vou ler para você falar alguns poemas que materializassem isso aí. É um pouco isso, né? Um deles, que é mais ou menos um referencial dessa expectativa, ele se chama Na Casa da Palavra. Na Casa da Palavra, os homens que falam poeira, cadê sua miséria? comentam o motivo de falarem poeira, cadê sua miséria? Poeira, cadê sua miséria? Não é só poeira, cadê sua miséria, mas o ovo de outras coisas. Os homens que falam poeira, cadê sua miséria? Se vestem de poeira, cadê sua miséria? Eles se conhecem desde o ó do mundo, pela música que poeira, cadê sua miséria? faz deles. O modo de falar poeira, cadê sua miséria? Deixe a língua no salto. Os homens que falam poeira, cadê sua miséria? Treinam de usá-la e nunca repetem o que disseram no camaleão poeira, cadê sua miséria. A língua aqui é um grande instrumento de mais vivência da dificuldade, da correlação de vidas do que do reconhecimento imediato. e depois um outro texto que vai nessa mesma linhagem e eu gosto de lê-lo sempre em homenagem ao meu compadre Yassir Anderson Freitas, porque, segundo ele, é um poema para dar nó na língua, mas é fruto dessa dificuldade de reconhecimento da pretensa familiaridade. O poema se chama O no Jardim do Silbiano. O árvore glab monta a lição de ossos quando a negra pássaro pousa é varanda. Na presença deles o menino sabe o peão, mas nunca o sapato que o faz parar. Árvore verbe, negra pássaro sobre o peão e o menino rodador. Se o pássaro negro bandeia, o árvore varanda com vento só, o menino peão descobre o terreiro vazio a morte nele e o carro medonho a cair de fogo e a morte enguarda escatungandem escatungandem a redonda a voz da morte e o menino infirmo na vó lembrança do pássaro glabro em árvore negra escapolha a carniça da morte e morte e sabendo sua graça continua menino o que vai à festa maior. Bom, e assim disse que a gente tem que colocar glossário no final do poema, mas eu fico torcendo para a música ajudar um pouquinho a ter alguma simpatia. A música ajuda. Fala mais um, para a gente. para fechar essa sequência. Só um minutinho aqui. O bruxo idade zero calendário do clã o velho reza e cabelo seleto como os nascidos em esmeraldas terra de foles e raros guidões a casa do velho o sol entrando nela nome o que recebo muda os bens em dias e rinhas sobre o mar qual lamparina do sangue o incêndio das cãs revela o velho mina nova de costela suado caule e do rosário vassaure o aprender o velho de muda e reta sabedoria o calendário como pensando o velho argila e flor em sua casa seleto com as palavras o velho dos guidões então é um pouco daquela experiência da sintaxe que nessa vertente ela é literalmente uma proposta contínua de estranhamento da língua se há algum sentido a deduzir-se aqui ele é pura especulação estética pura especulação estética muito bom muito bom dá para conversar duas horas só saber esse poema aí é tem umas peças de dobrar as camadas enfim exato exercício maravilhoso isso há muita metapoética deles porque só para fechar um dado interessante os modos de falar os modos de utilização da linguagem nas culturas populares ele é muito metalinguístico então há uma consciência crítica dos usuários que vai muito além daquela visão primária muito básica que as pessoas falam por instinto criam metáforas ao léu ao sabor do acaso muito pelo contrário eu tive tenho ainda experiências de textualidades muito sofisticadas e com a contemporaneidade oferecida uma série de recursos muitas dessas pessoas estão publicando seus livros eu tenho o caso de um senhor que é o Ivo Silvério da Rocha eu tive com ele em 1995 então gravei muitas coisas cantos, narrativas há um ano atrás ele publicou um livro e agora tem uma segunda edição e a textualidade é dele a escrita é dele então todo o processo pessoal então tem mil questões para desenvolver para pensar até nessa literatura popular mas fora daquela dimensão folclórica da restrição do imaginário muito longe disso vou levar essa questão para a oficina que eu dou e esse poema como ponto de partida vai dar um samba bonito isso obrigado obrigado olha só tem uma questão uma pergunta aqui da Liz Lemos Horta aliás prestem atenção nesse nome Liz Lemos Horta é uma poeta que ainda não tem livro publicado mas vocês vão ouvir falar muito dela viu ela tem poemas maravilhosos e em breve aí vocês vão ouvir falar muito então a Liz Lemos Horta pergunta o seguinte que era uma coisa que eu tinha aqui uma pergunta nessa direção mas aí eu vou colocar dela que gostaria de perguntar para Prisca sobre traduzir os próprios poemas para outro idioma me parece que às vezes a tradução pode se voltar contra o original e sugerir interferências e relaborações do original isso acontece com você? totalmente Liz aliás é o esperado é um pouco que eu comentava antes essa ideia do canteiro no começo quando comecei a trabalhar com a tradução eu tinha mais preocupação com a fidelidade ser fiel a tradução mas fui percebendo naturalmente que se já na poesia se já traduzindo o outro é muito difícil porque o conceito de fidelidade na tradução é muito lábio fiel ao quê? a gente vai ser fiel ao ritmo ao sentido é toda uma questão de negociação constante entre o texto de partida você como mediador e o universo de chegada ainda mais essa questão se põe quando você é parte integrante dos dois lados você é o texto de partida é o mediador e vai e conhece o mundo de chegada desse texto então há um processo ali completamente eu diria até quase esquizofrênico mas muito interessante porque você está lidando com um pacto inicial que é só contigo mesmo vou partir desse poema que eu tenho que eu fiz lá sei lá em francês e eu vou transpô-lo vou trazê-lo para a margem do português mas eu particularmente trabalho muito mais com a ideia que está nesse poema do que com o poema como um sistema de palavras que funciona assim como está às vezes a tradução mais próxima do original cabe a maioria das vezes é um ponto de partida que vai me obrigar a uma interferência e porque às vezes na língua de chegada assim sei lá em português não funciona e porque às vezes intervêm influências sonoras associações mentais associações interferentes intertextuais com outros poetas da tradição brasileira que eu conheço que no francês não vinham então é todo um processo que eu faço questão de deixar livre que intervém isso acaba condicionando também às vezes os ritmos eu costumo brincar aqui em casa de Wilson sabe ele mesmo às vezes me cobra bonariamente que meu ateliê é um caos porque às vezes eu estou mexendo com sei lá um projeto um livro sei lá em português mas ao mesmo tempo estou com alguma coisa em francês andando ao mesmo tempo estou transpondo o que eu já fiz para italiano então às vezes eu sento de manhã e digo agora vou fazer o que então é meio caótico é uma questão que também em algum momento me bloqueou um pouco há períodos que sei lá por exemplo em italiano há muitos anos eu não publicava desde 2013 na Itália mas eu fui trabalhando então de repente vem um jogo como se fosse um fluxo saiu um livro ano passado vai sair um esse ano fruto da bolsa tem outro livrinho que vai sair também na plaquete tem outro pronto mas não é que eu escrevo muito é que vem fazendo nesse processo meio caótico triangular eu diria e às vezes por exemplo agora estou trabalhando com sei lá alguns poemas a partir de artes plásticas em português mas eu já estou pensando que em italiano daria um jogo interessante então assim é uma mente sempre um pouco dividida hoje eu lido bem com isso e faço questão que seja a interferência total mas para a organização realmente às vezes é um pouco caótico é compartilhada mas é vasocomunicante mas é vasocomunicante é total no começo quando eu comecei eu tinha muito mais receio até porque as pessoas me perguntavam por que você escreve em francês se não é de língua materna francesa eu respondia bom Beckett fez em duas línguas eu não sou Beckett mas por que ele fez aí o pessoal ria hoje não me perguntam mais hoje tem toda uma corrente até acadêmica nas universidades europeias que trabalham com bilinguismo trilinguismo mas há 20 anos me perguntavam ué mas você escreve em francês por que? eu respondia tem que responder por que? porque é uma das línguas que sinto necessidade de escrever porque é um braço a gente se puder falar com três bocas eu queria usar uma só né mas então no começo eu era mais tinha mais receio nesse processo eu deixava ali menos explícito vamos dizer entregava o texto pronto não falava de onde vinha hoje eu faço questão de mostrar que é esse caos aparente mas na verdade é o que acontece na cabeça de alguém que que vive com várias línguas e eu não sou um caso único somos muitos né que acaba as vezes na própria família fala com os filhos numa língua fala com os pais numa outra fala com os amigos numa outra ainda é uma realidade nossa né agora você poderia falar pra gente assim dois poemas assim falando falando a versão e a versão com uma outra língua pra gente sentir a música é pra quem entende a língua entender mas também pra quem não entende sentir a música dessas palavras com certeza eu separei até alguns casos e muito mais colado em outros não tem um primeiro caso que é deixa eu ver se eu consigo tem um primeiro caso que é de um poema que entrou no mundo mutilado cuja origem é um poema em francês que é bastante diferente saiu num livro de 2015 é eu vou ler primeiro em português depois vocês vão perceber é bem diferente parte dele a ideia permanece né parece a terra de abandono migramos carregando o que sobra do despojo nosso rosto virado rumo ao sol rebojo de poeira e vento na seca e uma flor pelo menos pelo menos uma flor aberta apesar da fome aquela que não sobrevive e demora esse poema veio eu lembrei dele falei bom tem tudo a ver com o que eu publiquei em francês eu vou puxá-lo mas em francês era bem diferente eu tirei Deus eu matei Deus no poema tirei completamente Deus eu não queria Deus no mundo mutilado mas no poema em francês está porque é um livro que trabalha mais com a leitura bíblica então por que não mexer o poema é meu né então é um pouco essa ideia né da tradição cabia cabia esse clima mas não cabia dentro da perspectiva bíblica né e um outro poema com italiano esse eu não lembro acho que foi eu acho que o original dele é francês ainda não saiu eu não estou aqui é um inédito mas está no animal extremo saiu primeiro no animal extremo em português tenho uma linha de giz traçada ao redor do coração um arbusto frondoso singe meu pescoço e na boca o canto dos lobos tristes da floresta no meu dorso dormem junto comigo cobrindo-me como um manto as asas fechadas de um anjo espero sair indene dessa branca noite espectral e aí in italiano picô ho tracciato un cerchio di gesso attorno al cuore un arbusto frondoso cinge il mio collo mentre in bocca ho il canto della volpe e delle nevi sul mio dorso dormono e mi coprono come un manto le ali chiuse di un angelo spero di uscire indenne da questa bianca notte spettrale eu transformei os lobos em raposa é bacana a gente ouvir esses dois essa passagem muito legal gente nós estamos entrando agora nos 15 minutos finais mais ou menos 15 minutos finais do nosso concerto eu tenho aqui uma pergunta para o de milson então pediria que a gente agora a gente tentasse abreviar as respostas embora a gente tenha vontade de ouvir mais mas enfim por função do tempo não vai dar a gente vai tentar concentrar as respostas e aí para você Edmilson tem duas perguntas que eu posso elas vão na mesma direção então assim queria a da Amanda ela resume a da Samara de algum modo ela vai então vou falar da Amanda porque traz a da Samara junto queria saber do Edmilson sobre como foi a construção do primeiro romance dele publicado se tem confluências com a criação poética com a sua criação poética e aí em havendo eu gostaria que você falasse três poemas que remetessem a essa essa construção do romance se não você fala três poemas certo a minha obra na minha cabeça isso é importante falar da oficina né e é bom ter essas oportunidades de comentar eu faço questão de que ela seja ao mesmo tempo extremamente aberta mas há conexões internas muito evidentes então nesse caso o ausente é um romance que eu comecei em 95 foi fruto de uma viagem ao norte de Minas e comecei a escrever o texto adiantei algumas páginas depois abandonei e aí a polícia salvou os originais dessas páginas em disquete eu tinha jogado fora e recuperei quase dez anos depois então o romance existe graças a ela o ausente existe graças a ela e a partir desses originais então o ausente ele dialoga internamente com a minha obra de pesquisa etnográfica antropológica com um livro chamado Assim se Bens em Minas Gerais é um livro sobre questões rituais mas por se tratar de ficção o aspecto ficcional me permitiu construir um personagem que é as avessas da realidade que eu contactei é a história de um rezador e na tradição concreta quem recebe o dom da cura prossegue pode até questionar achar que é um fardo mas dar seguimento a essa herança no caso do romance por cima de ficção o personagem é profundamente antirreligioso então ele vai recusar essa herança recebida e no seu conflito com a tradição é que vem uma série de especulações filosóficas sobre o território que ele habita os indivíduos que são seus pares de convivência as funções da linguagem no final das contas é um romance é sobre como que se constitui o pensamento humano como que o pensamento humano se constitui num momento abismal e qual que é o momento abismal do personagem inocêncio é quando ele resolve cometer o suicídio então ele está às portas do suicídio então ele tem que construir um pensamento que justifique ou pelo menos tem que explicar a sua trajetória e a razão da sua grande negativa então é um livro entre o existencialismo e a metafísica a natureza tem uma presença importante mas fora do vés naturalista é um grande sujeito que dialoga também com o pensamento do personagem então o romance está muito calcado na experiência etnográfica e também com os meus textos de poesia de certo modo a teorização para o ausente está lá no livro que saiu em 2017 que é o livro Quase deixa eu ver se eu tenho aqui próximo porque é exatamente a primeira parte do Quase traz uma teoria sobre a língua uma teoria sobre a língua e o romance na verdade se desenvolve todo em cima da questão linguística eu não tenho o Quase aqui eu não separei para a leitura mas a primeira parte do Quase há uma discussão sobre as várias funções da língua a língua letal a língua irmã a língua fraterna a língua inimiga e dessa discussão sobre as funções da língua cabe ao sujeito humano em função das suas necessidades e competências escolher a melhor forma de utilizá-la e o inocêncio do romance ele usa a linguagem para matar a herança matar a herança e criar um caminho novo para si caminho esse que ele não sabe qual será é o caminho da própria experiência então aí é uma relação também triangular como a Prisca citou entre o estudo antropológico etnográfico o texto poético e o texto da ficção romanesca bom deixa eu ver se eu cito um texto aqui só para a gente fechar essa parte como leitura então não vai ter a ver diretamente com romance vocês até me desculpem porque os textos estão misturados aqui não separei nenhum deles né mas o horizonte em que se dá o livro da ficção ele está representado num poema em que dentro dessa tradição popular o sujeito enumera as coisas para estranhá-las então é um poema que se chama livro da irmandade com as palavras sobrevivas a devoração do monstro esquecimento então as palavras do personagem do romance são palavras feitas para esquecer e não para lembrar bichos e plantas o maribondo em tempo de oferenda o barul instruído na linguagem de borsegos e bois uma moringa de três caras onde a miséria governa a seriema intrigada com engenho o dicionário das forquírias com tantos verbos a garganta do guará a trançagem mais senhora que o céu esses negócios de mesa como jarro e difiação cardo e carda cadeira e costela o olho do guará antes da morte e depois da morte amuleto um pequizeiro no pensamento do amarelo as unhas como inchadas e esses aparelhos que dão no terreiro a estrada em vereda o calango escolhido a dedo a santura selvagem do cipó São João um fogão vermelho e o mal olhado no olho do guará morto então esse é um tipo de poema que vai dialogar muito com o universo do personagem desse primeiro romance que é exatamente o ausente muito bom muito bom fala mais um poema para a gente não tem necessariamente a ver escolhe um poema aleatório roda viva um carro atravessa o pátio aos golpes corpos adoecem o sótão outros testem na grade traficam-se poemas num país onde o sol oculta os cadáveres alguém abre túneis ao sul e ao norte sem esperança suas mãos esculpem a pélvis na terra de ninguém tua cabeça a coragem é atrás dos óculos devasta um arco-íris ao gosto de quem fabrica mortos há um sinal na testa de quem não contesta os atentos estão mudos um mesmo sol alenta o riso contra as sombras do passado o futuro a memória traça o rastro a que tudo se reduz vertigem o azul turva o fogo de quando éramos humanos carnaval não importa o país que habitas a matéria escura sobre o peito rege como um vigia o mundo os vagões torcidos na gare recordam a oxidação que desfila em tuas fibras não há em meio à alegria uma célula atenta à própria morte mas é a consciência essa agulha que deseja às vezes o fundo da caixa mascarados tem humor o rosto sob a máscara nem sempre a euforia pesa a explosão de Ítaca espalhou corpos por todos os lugares e mesmo assim a banda toca o país que adoece seus felinos não merece figurar no mapa nascidos para conter o sopro que passa a vida os impede de aceitar o que a torna tão breve é sobre os eixos galáxias orcas que se trata quando um rosto se desmascara e obtém algum poder por que não aprender deles o que crava em nós o alvo dos seres finos povos pulsam apesar das grades e seus nomes saqueados tem menos sede se movimentam sob as barbas um país que adoece mata suas armas não merece se não afogar sem seus coldres o que esperar de quem tropece nos calcanhares os vagões do país oxidado arrastam o monstro pela gara escura quem pode embarca a qualquer hora mas não há viagem onde um homem justo não se demora no velório de seus sonhos carnaval os gêmeos fogem a estrela da manhã onde quer que habites o mundo não é a nave que os tiranos lubrificam em dias nacionais sábado o carnaval o sol os arequins são corpos grávidos explosivos muito bom muito bom desloca um pouquinho lá do meio rural e cai para um tempo imprevisível ou nem tão imprevisível assim não tem muitas camadas muitas questões que seus planos levantam tem que ler dissecando a fala assim ouvir o poema nos dá uma 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 dada percepção mas aí eu sempre sinto falta de qualquer poema de ler também de ver o texto e ficar isso exato desentranhando ali as possibilidades Suzana você vai fazer quer fazer alguma pergunta específica para Prisca ou Edmilson ou eu peço a leitura de mais três poemas de cada um eu não sei se nós temos perguntas não temos ainda do público aqui eu acho que não deixa eu ver não eu queria fazer uma pergunta assim para o Edmilson e depois para Prisca mas numa outra direção para o Edmilson seria porque você também escreve livros infantis você escreve para crianças e se você se você percebe quer dizer qual a diferença para você entre um público e outro quando você cria um poema ou uma história mas eu penso na poesia mais que é uma coisa mais difícil de fazer tá e dentro da tua perspectiva que é tornar também elas íntimas do universo afro que é um trabalho que eu admiro muito também dentro de tudo que eu admiro no teu trabalho tá e para Prisca acho que depois eu pergunto a Prisca primeiro não sei como é que eu faço Nuno o que eu faço deixa logo a pergunta se você puder deixar logo a pergunta e ela né tem um verso seu que é de um poema agora esqueci o título é que a gente fica com versos na cabeça eu tenho mania de memorizar versos né e você diz o seguinte né é preciso puxar o que há debaixo da pele é um verso seu que eu acho muito parecido com sua forma de de fazer poesia né então eu queria que você falasse um pouco sobre isso que é um pouco e depois leia-se alguma coisa mas assim é nesse sentido né o que há debaixo da pele eu acho muito parecido é esse esse poema que você leu agora há pouco né do vizinho não é é é é muito isso né o que que há debaixo da pele é uma coisa que tá é o que há debaixo da pele é o que há o que existe em todos nós em nós e no vizinho né e que é muito que um um poema talvez o maior recado de um poema seja esse é a gente falar do que existe em nós e também no vizinho né é é isso aí tá é então eu pediria que Edmilson começasse e falasse três poemas né essa vai ser nossa fala final e depois que eu também respondesse e falasse três poemas por favor bom eu vou fazer um voo de pássaro na pergunta da Suzana porque são perguntas perguntas com mil possibilidades né eu sintetizo brevemente né na minha perspectiva eu descrito eu nunca diferencio o público infanto juvenil infantil dos leitores adultos é o mesmo trabalho de criação de investigação que eu tenho se faz para quaisquer dos possíveis receptores que eu vou ter então nesse sentido quando os livros são publicados é claro eles saem com aquela classificação de faixa etária até por uma prática das editoras e de orientação pedagógica que é fruto né do uso desses livros depois como material pedagógico nas escolas mas na minha oficina é os textos para esse público mais jovem eles convivem com as mesmas dificuldades com os mesmos desafios que eu enfrento é o texto entre aspas público adulto então são textos que tem uma elaboração eu demoro a escrever os textos sei que a eterna divisão na literatura infantil entre ela ser ao mesmo tempo entretenimento e pedagógica e eu tento achar um caminho do meio de modo que a pedagogia seja alegre entretenimento e o entretenimento seja pedagógico isso demanda então o esforço de uma linguagem que ela tem que ser muito marcada pela criação pela liberdade de expressão seguindo a própria dinâmica que é desse público infantil e que eu aplico também na leitura escrita para o chamado público adulto não faço uma distinção muito explícita só tem um pormenor que me angustia muito quando escrevo esse tipo de texto é que em geral quando se escreve para o público adulto você sabe que esse público também pode ser autor e no caso da literatura para jovens e crianças sobretudo para criança é aquela condição em que esse público também não escreve para si nem sobre si você é sempre aquele adulto que revisita a sua infância e às vezes tem um risco muito grande também de escrever a partir de um horizonte temático pré-estabelecido então eu procuro fugir exatamente disso então é a ideia do estranhamento que orienta a minha escrita em geral perpassa essa faixa também de criação bom então eu leio três poemas curtos para a gente encerrar agradecendo vocês uma vez mais pela gentileza e o primeiro poema se chama Brut o queixada varou a cerca o arame arale o pelo armadilha contra os celerados o queixada arma as presas a foder o tormento um tirano para defender sua prole cravou na mata o nio de morte o queixada vira a raiva pelas arcadas se pudesse perguntarei ao pai de família onde tirou esse áspero que pune além do conflito é Blake não se toca o fundo com cordas de segurança ninguém meu caro admite a queda somente o corpo despido de religião e poesia prova essa intempéria e para finalizar humanidade esse lugar onde somos não é nosso lugar de assinte porque poucos sobramos ainda tiremos a esse lugar sua sigla sua horta e ossos tiremos como tiraram o sentido de nossos corpos todo esse lugar sopra o rico asseado instrumento que nos enforca esse lugar de trânsito um centro de desesperos tiremos eu tu a coluna dessa máquina porque é nosso e dizem não não é tua casa todo esse lugar sobe à tona contorna sua própria vida às custas de quem nunca se demora agradecer a gente agradecer que Blake é um dos seus poemas que eu mais gosto esse Blake é sensacional esse poema adoro obrigado depois a gente volta para agradecer a Tama Prisca então por favor bom obrigado pela pergunta Suzana na verdade esse verso acho que pode resumir um pouco o que eu penso ele de escavar o trabalho da escrita do artista em geral como aquele que escava debaixo um pouco das aparências do visível debaixo de uma noção do idêntico do mesmo a gente vai procurar sabe da estranheza do estranhamento da alteridade e até no sentido de escavar para achar os nossos monstros mesmo eu acho que a gente não é uma coisa só a gente não é politicamente correto muitas vezes a gente é muita coisa somos plurais então a ideia de puxar o que é debaixo da pele nesse sentido de que nós somos um mosaico de pessoas nesse mesmo livro há um verso muito vou até ler porque é um verso é um poema que na verdade é um verso só que eu gosto muito é continua me procurar na multidão que me habita é um pouco essa ideia de se procurar a gente é múltiplo e a gente não sabe muito na verdade sobre quase nada na verdade essa pandemia acho que está revelando muito isso então é um pouco essa ideia de escavar e puxar o que há de baixo inclusive do conceito que é feminino que é mulher fala de que? fala de útero fala de filho fala do que quer na verdade não somos predefinidos eu acho como artistas é um pouco essa reflexão que eu penso e para finalizar minha leitura eu vi que alguém tinha perguntado alguma coisa sobre a paisagem rapidinho como a paisagem aí eu vou ler um poema que acho que responde aos dois um pouco a Suzana mas também a ideia da paisagem um poema que eu trabalho um pouco com a ideia da paisagem como indagar o que está imóvel todo dia olho pela mesma janela e o mesmo lago me entrega uma paisagem cada vez mais distante o ruído é sempre ausente incômodo esse torpor do corpo meu rosto na curva da sombra onde luz nenhuma vasculha a angústia do outro lado da cortina ao redemoinho da história sabê-lo é aceitar o veredito da insônia na manhã seguinte na face calma do espelho amanhecemos com um espanto dois cismes imóveis na orla deformes abatidos com pauladas no crânio o amor essa nova forma de naufrágio e aí eu vou ler mais um poema que eu escrevi dedicando a uma amiga uma grande amiga foeta e tradutora que é a Francesca Cricelli que também vive um pouco nesse deslocamento entre as línguas e as culturas e ela está aprendendo islandês e a partir dessa experiência que ela partilha comigo dessa aprendizagem de uma língua totalmente outra com relação às origens neolatinas dela é que me veio esse poema ela está aí não está a Francesca não sei está aí acabou de mandar um recado que vai chorar de emoção ai gente então é isso fiquei vermelha bom mas é isso para você Francesca sobre o que você fala do islandês implodir a fala como o prédio que desaba do nada ter o estupim da queda e após a fumaça fazer das ruínas uma nova casa catar as palavras remanescentes hospedar os cacos de línguas mortas que todavia perduram como dívida no sangue e voltam nesse gesto arcaico acariciar a contrapelo o dorso do dinossauro e para terminar tem um fiz uma pequena sequência nesse livro de poemas que eu escrevi em diálogo a partir de alguns pensadores negros porque no livro tem um pouco essa questão também dos migrantes os migrantes que chegam nas costas europeias geralmente são migrantes norte-africanos ou africanos e aí eu teço um diálogo com alguns pensadores e tem um poema que eu queria ler aqui que eu nunca li mas acho que é um momento propício que é um diálogo com Edmilson Pereira que chama A Resistência a xícara como álibi a mão remexe nervosa o café você me vê calmo mas intui não é? como ardem em mim as palavras o incêndio que se alastra corpo adentro não cheguei até aqui sozinho foi é com os outros os ausentes essa correnteza viva engrossando no sangue então é isso não conheço outro paraíso a não ser essa metade cheia metade vazia de nós aí eu respondo sei sim da puta mordida que abocanha tuas beiradas risos pausas plantas teus gestos mais entregues como antídotos contra a raiva tu não cedes lutas tigre nunca solitário com teu arsenal de palavras aí muito lindo muito lindo gente olha muito obrigado é uma alegria sem tamanho indescritível ter vocês dois juntos aqui dois poetas que eu admiro demais o Edmilson eu leio há mais tempo a Prisca mais recentemente mas a admiração é da mesma dimensão cada vez maior quanto mais eu leio então foi muito bom ter podido trazer vocês aqui vocês terem se disponibilizado a estarem juntos aqui com a gente nessas horas aqui quase duas horas maravilhosas de uma conversa boa e com muita poesia da melhor tá muito obrigado obrigado a Estação das Letras por esse espaço aí pra gente falar poesia e conversar sobre poesia enfim trazer a poesia contemporânea brasileira esse espaço importantíssimo que é o concerto de poesia que já muito antigo assim já tem consolidado muitos anos que agora nós estamos aqui colaborando né iniciativa da Suzana que é uma guerreira nesse campo aí né travando essa batalha aí ano após ano ano após ano sem descansar também então obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente acompanhando assistindo esse público maravilhoso que esteve aqui cerca de 30 30 e poucas pessoas acompanhando atentamente e é isso obrigado gente um grande beijo pra todos gente obrigada Prisca obrigada a todos obrigada Prisca Amanda todo mundo que eu vejo aí Ivone que chegou muito eu estou vendo muita gente mas enfim obrigada a todos pela presença obrigada por possibilitar juntar pessoas em lugares diferentes tem a Matilda que está na Polônia né um beijo isso bem descansado distante lá a Prisca que está longe Amanda que não sei Amanda você está em Portugal Amanda em Portugal sim então muito bom beijo em vocês e o público daqui também muito obrigada tá um beijo a todos um beijo Cristina um beijo pra vocês parabéns obrigada tchau gente obrigado tchau Cristina tchau tchau obrigada tchau